Você tava comentando sobre maternidade, você sonha em ser mãe? Ai, não sei. Não sabe? Não sei, gente. É um desejo meio medo ou é o quê? É um desejo medo, medo desejo. Tipo, não sei. Mas o seu medo tá mais baseado no bloqueio profissional que isso vai te trazer ou não? Não, porque eu acho que não vai me bloquear profissionalmente. Não acho. Porque quantas grávidas podem fazer exercício? Mesmo que não possam, passou a gravidez, né? Pode treinar normalmente. Eu acho que é mais uma questão de dentro do casamento mesmo, sabe? Eu não sei se vocês têm observado, mas eu e o meu marido, a gente fala muito. A gente tem muitos, muitos, muitos mesmo, casais, amigos, que depois que tem filho separam. Então eu acho que é uma mudança gigantesca na vida do casal. Mais do que virar blogueira. Mais do que virar... É, bem mais. E acho que o casal tem que estar numa sintonia bem perfeita. Eu peço igual você. Não é? É, eu tive a minha filha muito jovem, né? Eu tive a mãe com 18. E foi uma decisão minha. Eu quis ter o filho cedo e tive. Mas eu falo, eu não teria, não vou ter outro. Fechei a fábrica, agora é só a Hopi Hari. Só parque de diversão. Não, não teria, não teria. E eu tenho isso muito claro pra mim. E eu falo abertamente, assim, eu só ficaria com uma pessoa hoje que ou já tem, né? Já teve, já tá ok. Ou está decidido terminantemente a não ter. Porque qualquer pessoa que tenha milimetricamente dúvida, eu não vou entrar num relacionamento pra tirar o sonho de ninguém. Mas eu não teria. Não teria. Imagina, você tá doida. Mas por quê? Me fala. Me fala que de repente a sua fala vai me clarear. Não, assim, num primeiro momento, pra mim é voltar do zero. Porque ter a má foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Mas eu tive ela bem jovem. Então, o que eu digo pra ela é, quando eu optei por ser mãe cedo, a minha realidade não me privava de nada. Eu estava estudando pra ser professora. Eu tava no magistério. Foi no meu último ano de magistério. Eu ia prestar concurso. Eu não era uma menina que tinha grana. Minha família nunca teve grana. Então, eu não era a menina que ia fazer o intercâmbio. Entende? Eu não deixei de fazer nada porque eu fui mãe. Eu já não ia fazer. Eu não ia fazer o intercâmbio. Eu não tinha grana pra isso. Pra ser mãe jovem, muita gente fala. Ai, vai perder, não sei o que. Vai perder a oportunidade. Eu não tinha nada pra perder. Entende? A minha vida já tava ali. Eu já tava fazendo magistério. Eu já tinha esse plano de ser mãe com 18 anos. Já era o que eu tinha resolvido pra mim. Ela já teve contato com amigas dela que foram mães muito cedo. E ela sabe bem disso, de meninas que... Sabe? Tipo, a família tava planejando a viagem da menina pra Disney. A menina engravidou. E aí, muda o percurso. O meu percurso, eu, não foi alterado. Porque o meu percurso já era aquele. Eu nunca deixei de sair, porque eu tinha a Mariana. Então, quando ela já tava ali com 3, 4 anos, que eu tava com 21, 22 ali... Eu saía. Então, tipo, você chegava no sábado, eu queria sair. A minha mãe ficava com a mão pra mim. Quando eu entrei na comédia, a Mariana tinha 7 anos de idade. Então, olha, o que eu tô te dizendo é... Pra mim, na minha realidade, fez sentido por quê? Porque a hora que eu tinha uma rotina de trabalho, que era eu entrava da aula, saía da aula. Ela entrava na escolinha, saía da escolinha. Nosso resto do dia era junto. Quando eu comecei a viajar pra fazer show, que ela já tinha 8, 9 anos, das duas, uma. Ou eu deixava ela e viajava fazer show, porque com uma criança de 9 anos você conversa, não bebê. Você explica, ó, a mamãe tá indo ali trabalhar e já volta. Ou isso, ou ela ia junto. Levei ela pra um monte de lugar comigo. Eu marcava show. Muitas vezes eu marcava show e tinha o meu cachê e a passagem. Com o meu cachê, eu comprava a passagem dela. E ela ia comigo. Vamos, vamos viajar. Levei ela pra Porto de Galinha. Vamos passear, né? Fomos. E aí ia viajar. Ia pra Curitiba, ia pra não sei aonde. Então, por isso que eu tô falando. Na minha realidade, coube exatamente o momento dela bebê, o momento dela criança, o momento dela hoje. Você não faria nada diferente. Hoje. Hoje. A minha realidade que é rádio ao vivo, programa ao vivo, show de fim de semana, correria. Se eu tiver uma criança hoje, eu vou enlouquecer. Porque alguma coisa eu não vou dar conta. E eu lembro que assim, o meu jeito de ser mãe foi mãe 100%, entendeu? Eu deitava no sofá no meio da sala pra assistir Desenho Animado. Aí, sabe, eu sei cantar todas as musiquinhas de Desenho Animado, eu sei. Então, assim, eu vou ser 100% se eu for hoje? Não vou. Então, eu não vou ser. Mas é porque eu já fui, entendeu? Talvez se eu não tivesse tido a má, eu tivesse com os negócios gritando aqui pra ser. Então, é por isso que eu não sei. Porque eu não sei o quanto de desejo. Eu tinha muito desejo. Então, eu fui logo. Já vai, 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 vai. Vai, vai logo. Eu não sei o nível desse desejo, entendeu? Então, é muito difícil resolver. Eu acho que quando eu era mais nova, eu tinha mais desejo do que hoje, talvez. Pensava. Eu acho que também tem muito a ver com a paciência que a gente tem. A dedicação, o tempo que você vai poder dedicar. Se eu não tivesse tido, eu não teria hoje. Ah lá. Eu, por exemplo, eu tenho vontade de ser mãe, mas eu não consigo ter uma projeção. Porque eu não imagino eu criando uma criança daqui a cinco anos, no mínimo, sabe? Não, não consigo imaginar. Mas eu quero ser mãe. Quando? Não sei. Só sei que eu quero ser, mas eu não consigo imaginar daqui a cinco anos eu criando uma criança. A má não quer ter filho. Ah lá. Já sabe, né? E já é uma coisa. Ah, mas agora ela... Mas ela sempre pensou isso. Ah lá. Ela fala assim, um dia eu for, eu vou adotar. É uma coisa dela já desde sempre. Bem resolvida. É, cofinha. Então é muito difícil. Mas assim, eu acho que com o tempo as pessoas estão se acostumando a parar de cobrar isso dos casais. Porque era uma regra. Né? Né? Você casava pra isso. E hoje em dia não tem mais... E eu acho que é tão cruel com a mulher, no sentido não só dessa cobrança da sociedade, da regra e etc. Mas eu acho cruel porque a gente não tem... Tipo, a gente é pressionada. Por exemplo, eu vou fazer 36 agora. Então todo mundo já fica, Carol, pelo amor de Deus, Carol, Carol, Carol. E eu falo, putz, essa pressão já tá na minha cabeça, gente. Sim. Né? Eu nem tenho certeza se eu quero. É, exatamente. Como é que vocês estão me pressionando por uma coisa, né? Igual, sabe? Não é uma blusa que eu compro e desisto amanhã. Exatamente. E tem gente que fala, tem que ter, tem que ter. Ah, tem que ter. Fala, calma. Eu não sou da opinião que tem que ter, não. Apesar de ter sido a melhor coisa que me aconteceu, por isso que eu te falei, é muito pessoal. Muito individual, né? É muito pessoal. Hoje eu não teria. Hoje eu não me incentivaria, entende? Se eu não fosse eu e tivesse melhorando de fora, eu não me incentivaria a ter. Então é muito complicado isso. Porque é um momento teu e você sabe o tipo de relação que você tem com o seu marido. Né? Hoje eu falo, pra mim hoje é alguém assim, que cara, eu estou no momento da minha vida que eu trabalho pra caralho e meu momento de folga eu quero aproveitar. Então se for ter alguém comigo, é alguém que vai aproveitar o momento de folga comigo. Não me venha me dar mais trabalho no horário de folga. Pelo amor de Deus. Não quero. Pelo amor de Deus. Você dá treino pra gestante também? Você já fez? Já dei. Mas agora não dou mais. Mas tem material pra isso, não? Não tem. Tem só no YouTube. Material antigo. Daí eu fiz alguns treinos com uma nutricionista que estava grávida na época, com a Anne. E aí a gente gravou junto. Já dei na academia, quando eu trabalhava na academia. Fiz curso na época. Ela competindo com você as fases. Você percebeu tudo. Eu sempre falo frases de duplo sentido sem querer. Aí você falou, já dei na academia várias vezes. Várias vezes também. Por muito tempo, já dei na academia muito. E eu pensei, esse corte vai sair. Esse corte vem. É porque a Yasa é campeã da personagem duplo sentido aqui. E toda hora que ela fala, a gente fala, aí ó, Yasa, mais uma. Sim. Pronto, eu vim aqui pra dividir com você esse momento. Obrigada. Vai ser a sua foto na thumb agora. Então você já deu na academia várias vezes. Várias. Já dei no particular também. Já dei na academia. Já dei pro personal. Tudo material antigo. É, tudo coisa antiga, gente. Não dou mais.